então gente vocês conhecem essa planta aqui aqui nós conhecemos ela como azeitona então a árvore dela é esse tronco aqui esbranquiçado a folha dela é desse jeito aqui e ela põe esses frutos inicialmente verdes e que maduros ficam preto é o câmera santa então olha só essa planta aqui ajuda muito as pessoas que possuem diabetes então olha só ela desse jeito aqui bonita a planta que eu acho a coisa mais linda do mundo e essa fiação aqui atrapalhando então eu acho ela linda eu tenho dois árvores dela aqui perto é da cacimba a minha cacimba fica aqui nas costas tá vendo ali inclusive tá cheio de mato ao redor eu vou ajeitar para limpar depois mas voltando pra cá é o chá da folha você pode fazer um litro de chás pega um punhado dessas folhas verdes faz o chá põe ali na geladeira vai tomando ao longo do dia e você vai ter uma redução muito grande daí na taxa da sua diabetes meu tio ele controla a diabetes dele com essa planta aqui então não é mentira não é conversa muitas pessoas conhecem como jambulão mas aqui nós conhecemos ela como azeitona preta e agora tá na época das frutas eu particularmente eu amo essas frutinhas quando elas estão bem pretas 100% pretas é que elas estão boas deixa eu mostrar aqui pra vocês pronto essa aqui deixa eu ver se eu vou ó gente a câmera ela é terrível pronto olha só quando ela está totalmente preta aqui ó próximo ao talinho então essa está boa tá doce já se você pegar uma que ela esteja meio verde meio vermelha melhor dizendo ó tipo uma dessa aqui ai jesus deixa eu ver gente tá aqui na claridade pronto ela não tá bem madura tá vendo ela tá meio vermelha a coloração dela está um pouco avermelhada então ela está horrível tá com a destringência terrível então é isso gente fica a dica aí pra vocês tá é azeitona esse frutinho aqui essa planta aqui ela é medicinal e ajuda bastante no controle da diabetes